Blanca dos amigos original, vai em braça Isso, essa é a senha As coisas que tá batendo nos paredões Isso, viagem na onda Fala comigo mulher, fala comigo, vai Prof, prof, me deixa maluca Puxar meu cabelo e me chama de puta Prof, prof, me deixa maluca Puxar meu cabelo e me chama de puta Prof, 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 prof E braça, e braça, e braça Plop, 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 plop Que deixa maluca, foge o cabelo e me chama de puta Plop, 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 plop O faredão viaja nessas paradas mais pra frente É a canalha, VDL 07, ó Pau no lança, pau na bala Beijou a amiga, que porra é essa? Pau no lança, pau na bala Beijou a amiga, que porra é essa? Checa com checa, checa com checa Checa com checa, checa com checa Vai esfregando na binga, esfrega Checa com checa, checa com checa Checa com checa, checa com checa Esprega na outra, esfrega na outra Vá, 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 vá Checa na checa, checa na checa Aguinaldo paredão, neguinho do celda Fofinho paredão Checa com checa, checa com checa Checa com checa, checa com checa Aguinaldo paredão, checa com checa Isso é DDL 07, 1 Dani Maravilha Minha foda Tchau Vitrinho, fala pro trem Filma, filma, senta e classe Fica de quatro no bata-bata Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Filma, filma, senta e classe Fica de quatro no bata-bata Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Papo reto, mina, vou te fazer uma proposta Filma, filma meu bata-bata Caralho é essa, cara? Filma meu bota-bata Filma meu bota-bota Fala pro trem, cara Filma, filma meu bota-bota Filma, filma meu bota-bota Filma, vitrinho Dá melhor o gestão, fala isso, vai, vai Tira, tira foto, meu bota-bota Grava meu bota-bota Pega meu bota-bota Bota na sua voz, caça Filma, 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 filma Filma, 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 filma Olha o gestão Filma, filma meu bota-bota Filma, 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 filma E ela ralou na minha festa, meu velho, ralou na festa Rala, 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 rala Jiu, o drama O original do bagulho, canalha Não tem como não viajar nesse bloco Não tem como Calma, relaxa Ela quer sentar Calma, relaxa Ela quer relaxar Calma, relaxa Ela quer sentar Calma, relaxa Ela quer relaxar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou Embrança aí, embrança, embrança, embrança Tô relaxado, senta no caninho do papai O maestro, a louça gosta do açúcar Eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar gostoso Nós é rá, 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 nós é ratão Nós é dois quatro quatro e o jagunço vê bichão Nós é ratão, nós é ratão Nós é dois quatro quatro e o jagunço vê bichão Nós é barredeiro e tu vai ser minha mochilinha Tico bem gostoso, no beco da favelinha Tico bem gostoso, no beco da favelinha Rei do baile, rei do baile é o Gema Ai Calica, é o rei do baile na máxima vida que ele fique Tu tá nervosa, calma diz drama Sua primeira vez, tá provando que me ama Tu tá nervosa, calma diz drama É só a primeira vez, tá provando que me ama Relaxa, goza Relaxa, goza Relaxa, goza Relaxa, goza Relaxa, goza Relaxa, goza Vai, caralho, vai, caralho Vai, 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 vai Vem, goza do bolo maloca Goza, goza do bolo maloca É o Major, boa É o Major, boa Relaxa, goza Relaxa, goza Raco dos amigos, para esse final Scar Vamos a gravação Já voce a gravações